Música 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 E aí 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 Não, 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 não. E o que as pessoas que estão fazendo, não são os homens, não são os homens, não são os homens. E não é assim, o que a gente faz o que é assim? Porque se torna a gente, os Estados Unidos, os Estados Unidos. Porque nós não temos nada. Mas o que a gente faz isso? Então, a gente faz isso. A gente faz isso. Então, a gente faz isso, que você faz isso. em que não há nada. Sim, sim. Porque nós temos que ter um poder de crianças e ter um poder de crianças, mas eles não têm feito o nosso trabalho para todos. Sim, sim. É isso mesmo. É isso mesmo. Ela é muito grande. Nossa, ela é muito grande. Não é uma coisa maravilhosa. Falta ela. Ela é a nossa outra. Ela é muito boa, como ele acha que é muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que se desculpa, eu vou deixar a dizer com a gente. O que é isso? Mas nós sempre tivemos que fazer uma festa ao Dr. World de Tarangawale ao U.S. E eu falei, é que nós estamos nos pequenos. Vamos, vamos lá, vamos lá. Onde estamos nos tornamos e vamos embora. E então, como é que eu estou a mistura para fazer o Dr. World de Tarangawale, e a taranga-kharuan mona do nabio again harina 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 como harina training a terma stf-cambica de maio training kare a him a training he could do nail a mind a perimila my head-eater a abio gejaga né de corta taranga avali a group hack a can a taniyeng taranga karnama game Então, a gente tem a fazer isso novamente. Sim, a gente tem o meritório. Eu acho que o mundo está na sala do Arachanga está na área, mas está na parte do Arachanga, e eu falo que o todo está aqui. E eu não tenho nada de ver o Arachanga. O que a gente não trabalha com. Isso é muito importante. A gente está dizendo que é uma é uma vida, como eu acho que é um tipo de coisa. Se você tem uma vida pequena, o que você tem, você não pode ter que falar com a vida ou como a gente, como a gente está abimana, pode ter que fazer, e você tem que falar, você pode estar a fazer tudo, o outro, o outro, que você tem, o outro, o outro, o outro, o outro, Então, eu acho que a gente tem que falar com o que é o que é o que é o que é o que é. Porque nós somos de Sinhala. Mas nós somos de Sinhala. Nós somos de Sinhala. Elas de Sri Lanka, nós somos de Sinhala, todos os porquê. Nós somos de Sinhala. se ela não era. Eu não era. Nós estarei a Lama para a Sraíla, e nós somos Sraíla, nós somos Sraíla, nós somos Sraíla e ela tem a Bíblia de Singhala. E ela tem a Bíblia de Singhala e ela tem a Bíblia de Singhala e a Bíblia de Singhala e a Bíblia de Singhala e não fala isso. E aí tudo é? A Bíblia de Singhala Quando ele se transformou a Sinhala, a Sinhala, a Sinhala, a Sinhala, a Sinhala, a Sinhala. Vamos para viver. Nós somos Sri Lankos, nós somos o nome da Sri Lankos. Como nós vivermos, nós temos que nos dizer, nós somos a Sáhúdra-Jana. Nós somos todos os dessa vida. Quando os paises de Alam Kávez, em algo que vivemos no prédéshão, nós temos que vivermos em inglês. Nós temos que estudar um livro. É uma música. Então, os pais são mais bons e mais bons e mais bons vídeos. Eu gostei desse mesmo. Quando você viu esse tipo de fama, esse tipo de fama, esse tipo de fama, Eu tenho que ver o que eles tinham. Eu tenho que falar que eles tinham. Eu tenho que falar que como nós somos, eu tenho que falar nossas vidas. Eu não sei como se fosse eu, mas eu não sei. Eu não sei como é, mas não sei. Eu acho que é um desacredo-se. São um desacredo-se. São um desacredo-se. Eu não sei. A vida é uma grandeza. A vida é a vida, não é um desacredo-se. Eu não sei, então, eu tenho que colocar um problema. E como eu estou dizendo, eu tenho que ter um desacredo-se. Eu estou dizendo que, como o que a gente tem, E quando tudo o nosso corpo era, nós nos crescemos. Nós nos crescemos muito mais com muito. E quando tivemos que isso nos crescer, nós nos crescemos. Não, porque isso é uma pessoa que é a vida. Quando nós nos vamos fazer isso, nós nos falamos. Nós nos falamos, quando a gente está fazendo isso, nós nos vamos apertar. Então, a gente tem que falar sobre isso, porque a gente tem que falar sobre isso. Não podemos fazer isso. Mas agora, o que nós temos aqui, isso é possível. Não podemos ter a vida. O que é isso? Então, isso é possível. Nós vamos ter tudo isso. Então, a TV e a TV, os outros vídeos, os vídeos são pelas. Não não parece. Não importa o que temos, o que vocês estão fazendo. Mas o que a gente não tem, o que a gente não tem, é um problema. A gente não tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Porque o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer, Para saber que é isso. Nós chamamos de bradal, todos os pais também. Nos nossos filhos acharam que todos os pais foram testados. Todos os pais foram testados, todos os pais foram testados. Mas todos os pais foram testados. Então, os tamanhosos vão se descançar, eles vão ser um grande processo de tempo. Então, nós temos o que o que é. O que é. Nós temos que chegar em casa e no dia. Nós temos que falar com os anos de vida. Nós temos que descobrir o que é. Nós temos que falar com os anos de vida. Mas nós temos que ter uma relação com os anos de vida. São fães. Sim, são fães. Eu acho que a gente tem que ser muito desastros, mas não tem que ter pressionado, mas não tem que ter pressionado, não tem que ter pressionado, mas não tem que ter pressionado. Eu não sei, mas quando eu sei, eu mato muito com o tempo, Agora, a gente na verdade. Espero que esse conhecimento venha ser mais complexos. Só estamos fazendo o processo em as mesmas. Não estamos precisando fazer isso. Estas são as diferenças pra saber que a gente talvez tenha desigualdade vindo porque não parece um estudo para o que cada um contexto não exista. Sabe o que estava a ser considerada? Certo. O que é isso? Queria dizer assim, eu tenho que falar sobre eles. Por exemplo, quem já tinha essa. Eu estou… …ninho, você sabe. Não é nada? É uma pessoa que fica com erro. É muita coisa a gente, quando eu tenho a organização. Eu tenho que falar sobre isso e eu tenho que começar a fazer uma amarela, mas eu tenho que fazer isso. Então, eu tenho que falar das pessoas do que elas ficam em mim. Mas se você não pode fazer isso, mas eu não tenho nenhum problema. Então, eu acho que você não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Eu tenho que pensar em um problema. Você pode ser um problema, um problema, uma situação. Não é o que você faz. Isso é o que você faz. Você não faz como um amigo que está a vida. Mas você faz o que você faz como um amigo que está a vida. Por isso, você não faz o que está a vida. Por isso, você não faz o que você faz. Eu disse que era de mim. Eu gostei de fazer isso. Eu não me perdi a ideia. em que o que os que os que as pessoas estão estão colocando, em que as pessoas estão colocando um bom dia, o que os que as pessoas estão fazendo é como o que vocês estão fazendo. Eles estão fazendo isso, e eles estão fazendo isso na hora da hora do que o que você está fazendo, e eles estão fazendo isso em sua vida, No mesmo não estávamos no trabalho de semana e no dia a dia. Eu acho que estava levando novamente para a vida de uma casa, mas a chamada de endereçadas, mas nós fizemos uma mão na casa e vamos fazer�úsculo. E isso pôs a ver com o que você estava fazendo com a casa. Não, 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 não. Já quando apoiar a gente, eu conheço muito pouco a nossa vida. Eu também aprendi um trabalho com isso. Quando eu não aprendi muito tempo, nós aprendemos muito tempo. Nós aprendemos muito tempo, e tudo isso é muito tempo. Nós aprendemos muito tempo. E nós aprendemos muito tempo, e aprendemos muito tempo. O que é isso? O que é que é o que é que é? É isso que é isso. É isso, é isso. É isso. É isso. Nós estamos com toda a gente. E a gente tem que viver todos os que viveram isso. E isso é esse. É isso que vamos fazer a gente. O que é isso? Não sei se, é isso, eu não tenho a cada vez que o meu trabalho não posso dizer que é isso, mas não podemos ver não temos o que fazer isso não é isso? Então é isso. Por isso, você não consegue fazer um trabalho se tornar um trabalho se transformar em um trabalho e se fizesse nós se tratarmos de fazer isso e mesmo assim que fazer isso tem uma acessação Então, a gente tem que fazer isso. Se inscreva no nosso canal, não se inscreva no canal, não se inscreva no canal e ative o nosso canal. Então, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal.